Música Antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, arroba Raon Tattoo, porque eu posto quase todo dia nos stories. Um material complementar é esse aqui, você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado, e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, essa foi uma pintura óleo que eu fiz já tem mais ou menos uns 6 meses, foi no finalzinho do ano de 2019. Junto com uma outra tela de carvão, que eu cheguei a postar aqui, mas essa acabou passando, eu acabei não postando. E como agora acabaram os meus arquivos, o meu acervo de timelapse de tatuagem e projetos de tatu, por causa da quarentena, que eu tô um pouquinho mais parado, eu resolvi liberar esse material. Até porque a partir de agora eu devo produzir mais pinturas, mais novos desenhos e telas, pra poder mostrar aqui pra vocês. Então eu comecei esboçando, né, com um lápis de carvão bem simples assim, bem uma estrutura bem básica. Eu tô fazendo essa observação a partir de uma foto que eu tirei da Luma, minha namorada, e nessa foto tem todo um trabalho de iluminação com luz colorida mesmo, umas luzes de LED. Eu modelei a luz da foto pra fazer o trabalho de cores que eu queria, pra poder explorar o trabalho de cores que eu queria nesse projeto. Então eu coloquei uma luz vermelha, estourei em algumas áreas propositalmente, e você vê que a partir desse meu esboço estrutural inicial ali, eu começo a jogar as primeiras camadas de tinta, né. Eu tô trabalhando nessa abordagem aqui com um aspecto mais espesso, né, a tinta menos diluída, empastando mais ela, ou seja, sobrepondo mais as camadas da tinta mais espessa, e assumindo as texturas do pincel, que fica com um histórico de decisões mais amostra, mais interessante, e utiliza essa própria textura como parte da linguagem, parte da estética aqui. E aí, a partir daí, você vê que eu tô primeiro chapando as grandes áreas, né, no rosto ali eu joguei bastante vermelho, porque vem uma luz vermelha de um dos lados, e você vê que no lado direito do rosto fica bem estourado, intencionalmente ali, porque quando a luz incide, né, na pele, ela perde informação de volume, especialmente essa luz colorida, assim, quando tá bem estourada. Então a partir daí eu começo a ir lapidando, indo e voltando em algumas áreas até chegar no ponto que eu gostaria, né. Então eu já tenho uma estrutura principal, um mapa básico ali de luz e sombras, de volumes, e eu gastei um pouco mais de tempo ali no rosto pra eu conseguir deixar ele um pouco mais suave, deixar as formas, as feições um pouco mais próximas do que eu queria, dada a minha observação. Infelizmente eu tive que gravar, por causa do ângulo, né, eu tive que gravar meio de lado, então tá meio perspectivado, tá um pouco distorcida essa imagem, mas no final, né, quando terminar o vídeo vocês vão ver mais de frente, vão ver bem de frente, então, sem essa distorção angular, sem essa ilusão de ótica aí. Mas já dá pra ter uma boa ideia do trabalho, como foi evoluindo. Então a partir desse momento, que eu terminei basicamente toda a estrutura de corpo, de pele, né, passando a impressão através de manchas, dando essa ilusão ali, eu me preparo pra voltar, fazer uns retoques finais ali na parte do corpo, pra finalmente ir trabalhar depois na parte do colo, né, ali perto da mão, onde tem a tatuagem que ela fez com o Pedro de Andrade, que é um tatuador lá do estúdio, lá do Paralelo, junto comigo, e é um trabalho, um projeto muito maneiro. E assim como na outra tela que eu fiz, que foi em carvão, né, eu tive o desafio de fazer essa tatuagem na pele, né, da pintura. Então, quase um inception aí de projetos. E nesse aqui, apesar da bordagem ser um pouco mais solta, né, um pouco mais livre, com menos precisão, ainda assim, a tatuagem tem características de estilos, de formas e tudo mais, que vão me fazer ter que ter bastante atenção. Então você vê ali que eu tô dando os últimos retoques na parte do corpo, umas coisas mais suaves, mais delicadinhas, pra finalmente entrar aí nessa parte ali do colo. Então agora sim, eu tô finalizando essa parte, essas aplicações aí, e você vê que eu vou começar a trabalhar ali no pescoço. E eu uso de base, né, uns tons de marrom que eu usei no cabelo e uns avermelhados e tal, porque a ideia aqui nesse projeto era uma paleta que não utilizasse preto, né, não utilizasse preto como cor mais escura, pra ficar um pouco mais ambientado dentro da luz que eu queria trabalhar. E, enfim, eu usei uns violetas ali de base também, que vai servir como parte de sombra, né, como a parte mais escura, vim com os marrons por cima. E a partir do momento que eu tinha já mais ou menos formatado um pouco, né, os traços, os formatos ali da tatu, eu comecei a fazer umas aplicações de cor por cima, pra dar uma impressão, uma impressão de volume, de luz e sombra, ou seja, a tatua, ela tá sobre a pele e a pele tá sofrendo a influência da luz. Então, mesmo que tenha, é... que seja preta a tatuagem, ela acaba tendo uns brilhos, né. Mesmo os brilhos eu acabei usando ali no fundo, mais exageradamente, pra dar uns efeitos de energia, uns efeitos de dourado, uma coisa assim mais abstrata, e recortar um pouco do cabelo na parte do pescoço ali. Então, os brilhinhos do lado também ali na tatuagem, simulando, né, um brilho da pele, só que sobre a tinta da tatu. E, bom, esse é o resultado final desse estudo aí. Eu gostei especialmente dessa mão, que eu curti bastante o efeito da ponta dos dedos ser mais avermelhada, né, dar uma ênfase interessante ali. Bom, esse foi mais um Pinta e Fala. Espero que você tenha curtido. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela. Dá um like no vídeo que é muito importante. Compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia. E, por último, dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. E, por último,